Olá, muito boa tarde. No segundo dia de paralisação dos médicos residentes, três dos principais hospitais públicos da capital seguem com atendimento reduzido. Aderiram ao movimento nacional os residentes do Hospital de Clínicas da URGS, do Hospital Materno e Infantil Presidente Vargas e do Grupo Hospitalar Conceição. Os residentes médicos que estão na última etapa de especialização são responsáveis por boa parte das consultas, exames e também cirurgias. Nesta manhã, no Hospital Conceição, consultas que não eram de emergência tiveram de ser remarcadas. Serviços essenciais como a emergência do Hospital Conceição não foram afetados pela paralisação. Nós chegamos aqui, eram cinco minutos para as oito, em seguida passou na triagem e já em seguida chamaram para fazer o eletro. Foi muito bem atendido. Hoje foi bom, faz pouco tempo que ele está ali, já está em atendimento. Foi atendimento rápido? Foi rápido hoje. Segundo a assessoria de imprensa da casa, as exceções são as especialidades de medicina interna, neurologia e infectologia. Nesses casos, os pacientes tiveram que reagendar consultas. Para garantir o atendimento mínimo à população, os residentes têm se organizado em escalas de até 30% dos profissionais. Segundo nota divulgada pela Associação Nacional dos Médicos Residentes, a paralisação ocorre porque não houve avanço nas negociações com o governo federal nos últimos cinco meses. Entre as reivindicações da categoria, está uma maior participação nas decisões da classe e a reposição inflacionária para o período. A reposição salarial só ao tempo de inflação, para que a gente só recupere essa perda que a gente teve anual. E fiscalização desses novos programas de residência médica que estão abrindo e que a gente não tem certeza da qualidade. Então, além dos que já abriram, que se pare de abrir novos sem critérios e que se fiscalize os que estão vigentes para que a população seja atendida por especialistas com capacidade técnica. O calendário de 2016 do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, foi apresentado nesta manhã pelo secretário da Fazenda de Porto Alegre, Jorge Toneto. O aumento em relação ao ano passado é de 10,48%. O índice usado na correção foi o IPCA. A Prefeitura de Porto Alegre está concedendo 12% de desconto para os contribuintes que efetuarem o pagamento à vista do IPTU e da taxa de coleta do lixo até o dia 5 de janeiro. Para quem quer quitar o imposto no dia 12 de janeiro, o desconto é de 5%. A outra possibilidade é o parcelamento em 10 vezes com vencimento da primeira parcela no dia 8 de março, mas sem desconto algum. A partir do próximo dia 11 de dezembro, o documento de arrecadação já pode ser acessado no site www.portoalegre.rs.gov.br barra IPTU 2016. Para isso, basta informar a inscrição do imóvel. A projeção da Secretaria Municipal da Fazenda é de que 320 mil guias, 54% do total, sejam quitadas até o dia 5 de janeiro, aproveitando o desconto maior. A inflação oficial é a mais alta para novembro desde 2002. Segundo o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo atingiu 1,1% no mês. O índice ficou 0,19% acima da taxa registrada em outubro. É a mais alta taxa para o mês de novembro dos últimos 13 anos. No ano, no acumulado do ano, o percentual está em 9,62%. E nos últimos 12 meses, o índice acumulou uma alta de 10,48%. Pelo sexto semestre consecutivo, o produto interno bruto gaúcho encolheu. Segundo a Fundação de Economia Estatística, a queda registrada nos últimos três meses foi de 3,4%, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados que indicam a situação da economia no Estado foram divulgados na manhã de hoje, na sede da Fundação de Economia Estatística na capital. A retração no PIB registrada neste trimestre é a maior desde junho de 2014. O produto interno bruto é a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos em uma região e serve como indicador da atividade econômica. A maior queda do PIB no Estado foi registrada na indústria, 9,4%. O setor de serviços também vem desacelerando e apresentou retração de 2,3% no trimestre, sempre em comparação com o mesmo período do ano passado. Já nos últimos 12 meses, o PIB gaúcho acumula a queda de 1,7%. A diminuição do ritmo da economia afeta também a arrecadação de impostos. A FE registrou uma diminuição de 7,4% nos valores arrecadados no Rio Grande do Sul nos últimos três meses. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, sobre a questão do PIB aqui no Rio Grande do Sul, com o economista da FE, Roberto Rocha. Boa tarde, Roberto. Boa tarde. Seja bem-vindo conosco. Bom, pelo sexto trimestre consecutivo, então, houve uma queda do PIB gaúcho, o PIB gaúcho encolheu. O que significa realmente essa questão de números apresentados? Nós estamos desde o segundo trimestre do ano passado, de 2014, verificando que o produto interno bruto do Rio Grande do Sul, que significa as rendas, tanto salariais quanto o rendimento das empresas, vem apresentando queda. Inicialmente, a gente viu lá no ano passado, no segmento da indústria, tanto a indústria da formação quanto a construção civil, e vem se acelerando essa queda e este trimestre foi a maior queda na série, com essa queda de 3,4%. O que mais influenciou? O comércio é um dos que mais influenciou? Nesse trimestre, especificamente, o setor que liderou a queda no Rio Grande do Sul foi o comércio, em torno de 12%. Nós vínhamos vindo já uma aceleração da queda do comércio, desde o início do ano, e nos parece que está muito associada à queda do rendimento real das famílias. Tanto essa aceleração da inflação, que às vezes a gente acabou de anunciar sobre o IPCA, quanto o próprio momento do desemprego, que dificulta que as categorias consigam reajustes salariais, acaba diminuindo o poder de compra, e as pessoas têm que começar a fazer escolhas, ser mais cautelosas no consumo, e isso acaba prejudicando o desempenho das vendas. Bom, houve uma queda, sexta vez que houve uma queda no trimestre, nós estamos passando agora atualmente por uma recessão, há toda uma conjectura econômica aí não favorável. Se percebe então que ao longo, houve essa questão de recessão, de economia, recessão, ela já vem a um período já mais, bem anterior, não foi, por exemplo, do ano passado para cá, mais ou menos, foi o que dá para perceber a respeito disso? É, na verdade, o 2013 foi um ano, especialmente para o Estado do Rio Grande do Sul, foi um ano muito positivo de crescimento, que foi o ano anterior, 2014, porque nós estávamos recuperando da safra, que tinha tido uma queda em 2012, e tinha vários segmentos da indústria, tiveram um desempenho bastante significativo naquele ano. Mas o Brasil já vem uma desaceleração desde 2010, e o que a gente vê, a partir lá desse primeiro trimestre, do segundo trimestre do ano passado, primeiro semestre, a economia começou a desacelera, principalmente como essa indústria, construção, encerramento de obras de copa, e o que se esperava que houvesse uma retomada, na verdade, houve um aprofundamento. E agora a gente está buscando ver quais são os caminhos para a gente poder retomar o crescimento, e aí exige a superação de alguns problemas que hoje têm dificuldade que a economia possa voltar a deslanchar. Existem caminhos, existiriam formas, talvez, de retomar essa questão do crescimento? Assim, o nosso trabalho é mais calcular como é que ocorre, mas olhando essa economia nacional, principalmente o Rio Grande do Sul, impacta muito o fato da economia brasileira não estar investindo. E quando tu deixa de investir, tu diminui o potencial de crescer no futuro. Então, uma questão chave que se tem que fiabilizar a retomada dos investimentos. Para isso, tanto as condições de demanda, quanto a confiança tem que ser retomada. E aí a gente tem que, também tem a ver com a crise política, uma certa insegurança por parte dos agentes, de tomar decisões, dado que o cenário não está consolidado. Se vai continuar aumentando a inflação, se os juros continuam altos. Então, tu tem que ter uma estabilidade nesses parâmetros para se poder pensar na retomada. Bom, o comércio foi um dos mais afetados. O comércio é um setor que mais emprega. Isso, com certeza, vai haver consequências. É, a gente já tem visto, desde o ano passado, uma aceleração ao momento da taxa de desemprego. Nós tínhamos, mesmo com a economia de 2010 até 2014, diminuindo a sua, até 2014, diminuindo o seu ritmo, o emprego e a renda mais ou menos estão, mais ou menos se mantendo. Este ano, tu começou a se ver uma aceleração da taxa de desemprego. Comércio, né? Tem quedas, construção civil caiu muito, construção civil das obras. Alguns segmentos industriais, né? O nosso setor metal mecânico, tive a própria GM com dificuldade de manter a produção dado o nível elevado de estoques. Então, esse quadro, ele acaba prejudicando o emprego. Em geral, eu diria que no comércio, o que a gente tem em vista é não tanto um aumento agora, desemprego, até porque é uma época que aumenta o emprego no comércio, mas o aumento não está sendo tão elevado quanto foi em anos anteriores. Justamente. Vamos esperar, vamos ver o que acontece pela frente aí. Conversamos com o Roberto Rocha, economista da FE. Roberto, muito obrigado pela tua gentileza e atenção conosco aqui. Obrigado. Obrigado. Áreas de instabilidade avançam sobre o estado nesta quarta-feira. No decorrer do dia, a nebulosidade aumenta e há condição para pancadas em Porto Alegre. A tarde vai ser abafada, faz 31 graus. Calor e instabilidade também em Novo Hamburgo. A máxima é de 30. A previsão é semelhante para o litoral norte. Faz 29 graus entre a Mandaí. Uber em debate. Polêmico meio de transporte foi debatido hoje na sessão gaúcha da Associação Brasileira de Empresas e Tecnologia da Informação. O sistema opera em Porto Alegre, apesar da falta de reglamentação. Os táxis são mais visíveis, têm sinalização e número. Já os carros pretos do Uber só reconhecem no trânsito quem está utilizando. Marco Antônio teve a experiência na família. A esposa já usou, é pontual, é limpo e oferece um serviço adicional de água mineral que o táxi comum não tem. Taxistas com experiência nas ruas, como Zeno e Enoir, não acreditam em concorrência e até duvidam que o Uber vai conseguir espaço em Porto Alegre. O Uber tá achando que Porto Alegre é Rio de Janeiro e São Paulo que fazem corrida de 200, 300 reais. Quero ver eles arrancar, que nem eu agora, com uma corrida de 7 reais, pagar a porcentagem pro Uber e manter um carro, que eu botei 4 pneus novos, foi quase 2 mil reais. A gente teve quando surgiu as lotações também, acabar com o serviço do táxi. O táxi sobreviveu às lotações. A gente vai sobreviver ao Uber também. Tem que trabalhar direito? Tem que trabalhar direito. A diferença é essa aí, é a boa prestação de serviço, né? A polêmica ganhou ainda mais repercussão depois que dois taxistas agrediram um motorista do Uber no final de novembro. Os dois taxistas tinham passagem pela polícia. Isso comprova o quê? Que qualquer um pode pegar um táxi e sair andando e dirigindo. Isso te coloca numa posição assim, ó, quem é que tá me levando dentro do táxi? O transporte de passageiros acionado pelo aplicativo Uber está operando em Porto Alegre desde o dia 19 de novembro. Já a lei que proíbe este tipo de atividade por veículos particulares, enquanto o serviço não for regulamentado, ainda está em fase de redação final na Câmara de Vereadores, para depois ser enviada para sanção ou não pelo prefeito. A inovação chegou antes da regulamentação. Para chamar um táxi é só ir a um dos vários pontos fixos na cidade. Ou se não chegar na calçada e estender a mão quando algum estiver passando pela rua. Já o Uber não circula pela cidade. É preciso ter o aplicativo instalado e chamar um carro. Por isso a empresa considera que não se trata de um transporte público que exige a concessão, e sim um transporte privado. Hoje um dos diretores da Uber Brasil, Daniel Mangabeira, esteve em um encontro da Associação Brasileira de Empresas de TI do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, junto com o presidente do Legislativo, Mauro Pinheiro, em debate à inovação. Nós costumamos dizer que não existe inovação sem dor. Se não tem dor é porque não é uma inovação. As pessoas têm que se readequar. E a tecnologia, seja para a mobilidade urbana, seja para várias outras necessidades da sociedade, ela está aí para ajudar. O diretor do Uber não concede entrevistas. Quem fala é o diretor de comunicação, que reiterou que a empresa quer a regulamentação em Porto Alegre. Mas reforça que o transporte é por demanda, como outros que já operam no setor privado. É muito mais uma empresa de logística do dia a dia, ou seja, que quer mudar o jeito que as pessoas se movimentam pela cidade. E o tipo de serviço que os motoristas parceiros da Uber fazem é o transporte individual privado, que consta em lei federal, inclusive. Então são duas coisas bem distintas. Uber é uma coisa, táxi é outra. Nós temos que criar algumas regras para que não se perca o controle do Estado. Mas eu acho que nós não podemos proibir de hipótese alguma novas tecnologias e inovação na cidade de Porto Alegre. O cruzamento da Rua Vicente da Fontoura com a Avenida Protasio Alves, aqui em Porto Alegre, vai ficar bloqueado em meia pista por cerca de dois meses. No trecho foram retomadas as obras de pavimentação do corredor de ônibus para a adequação das plataformas de embarque e desembarque. Linhas de transporte coletivo foram desviadas para as pistas laterais, onde foram colocadas paradas provisórias. Uma obra na BR-116 em Guaíba provoca alteração de trânsito no quilômetro 302 da estrada. Um desvio com uma extensão de 880 metros será usado durante a construção de um viaduto para acesso ao bairro São Francisco. O trajeto muda para quem se desloca de Pelotas para a cidade da região metropolitana da capital. A viagem na direção contrária não terá qualquer transtorno. O DENIT preparou uma pista exclusiva para retornos com trechos específicos para aceleração e desaceleração. A ideia é garantir maior segurança aos usuários da rodovia. O DENIT autoriza o início do estudo para ampliação da BR-470, federalizada em março deste ano. Entre as melhorias previstas está a construção de uma ponte sobre o rio Jacuí, ligando a região da serra até a zona sul do estado. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes anunciou nesta semana que vai avaliar a situação da BR-470, que liga o sul do estado a Santa Catarina, passando pela Serra Gaúcha. O estudo de viabilidade técnica já foi assinado. É a primeira etapa para autorizar a pavimentação de alguns trechos e duplicação de outros, além da instalação de viadutos e passarelas na via. As enchentes e fortes chuvas que atingiram o estado neste ano, causando prejuízos para milhares de pessoas e centenas de municípios gaúchos, trouxeram à tona também uma preocupação. Uma rede de proteção e defesa civil melhor estruturada. Para aprimorar essa rede, a defesa civil do estado está realizando uma série de atividades de capacitação em todas as regiões. Nesta terça-feira, em Santana do Livramento, na fronteira oeste, recebeu esse encontro. Detalhes na reportagem da WebTV Cidade 10. O projeto Capacitar da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul promoveu nesta terça-feira o workshop de formação de agentes. O programa Prioridade da Defesa Civil em 2015 passou por sete regiões do estado e agora chegou aos municípios da fronteira oeste. Os focos principais do projeto Capacitar são o nivelamento e a distribuição de todo o conhecimento referente ao sistema de defesa civil nacional, onde o estado, o município e a união fazem parte, né? Proporcionando que todos os municípios tenham conhecimento e, por consequência, agilizem o preenchimento de toda a documentação para que eles possam receber os recursos o mais rápido possível, tanto do estado quanto da união. Esses são os principais objetivos, além de estimular os municípios que façam os seus planos de contingência, que criem seus corpos de voluntários e estruturem suas coordenadorias municipais de defesa civil. Foi um dia inteiro de atividades no auditório do 2º Regimento da Brigada Militar, com a presença de técnicos, coordenadores, prefeitos e vice-prefeitos, aonde debateram ações de prevenção. A Serra Gaúcha tem possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas. Em Caxias do Sul, as temperaturas aumentam. A máxima chega aos 27 graus. O tempo fecha em Passo Fundo, na região norte, onde a máxima atinge os 28. Faz 28 graus também em Ijuí, no noroeste. Há risco de temporal. Veja daqui a pouco. A Assembleia Legislativa do Estado aprova o fim da pensão vitalícia para ex-governadores do Rio Grande do Sul. Em instantes, a ação incentiva a solidariedade e arrecada brinquedos para o Natal de crianças carentes em Caxias do Sul. A Assembleia Legislativa do Estado aprova o Natal de crianças carentes em Caxias do Sul. A Assembleia Legislativa do Estado aprova o Natal de crianças carentes em Caxias do Sul. A região central do Estado tem uma tarde quente nesta quarta-feira. Em Santa Cruz do Sul, os termômetros marcam 31 graus. O tempo fica instável. Santa Maria pode ter chuva forte. A máxima é de 29. Caxoeira do Sul tem termômetros na marca dos 30 graus e previsão de pancadas. E o sonho de se tornar rico da noite para o dia segue levando muita gente às lotéricas para apostar na Mega Sena. O prêmio acumulado para o sorteio desta noite é de 125 milhões de reais. As chances de levar o prêmio milionário variam de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta. Com o jogo mais simples, em que se aposta seis dezenas ao preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar os 125 milhões de reais do prêmio acumulado é de mais de 50 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. Mesmo com as chances sendo mínimas, muita gente estava na fila esta manhã nas lotéricas da capital gaúcha. As apostas para o sorteio de hoje podem ser feitas até às 7 horas da noite. A Assembleia Legislativa aprovou o fim da pensão vitalícia para ex-governadores do Rio Grande do Sul. O projeto de lei recebeu votação unânime e não tem caráter retroativo. Com a nova regra, os futuros governadores vão receber o benefício apenas nos primeiros quatro anos, após a saída do Palácio de Peratini. O projeto de autoria da deputada Anny Ortiz passa a valer para o governador que assumir em janeiro de 2019, salvo caso de reeleição. O subsídio é proporcional ao tempo de exercício do mandato, ou seja, se por algum motivo o governador ficar três anos no cargo, receberá por três anos. A medida mantém o benefício para quem já tem o direito, pago atualmente a oito governadores e quatro viúvas. Por ano, o custo é de 4 milhões e 300 mil reais aos cofres públicos. Acho que o projeto foi aprovado por unanimidade porque ele ataca os dois pontos principais, que é a questão da pensão ser paga de forma vitalícia e também de ser repassada aos beneficiários legais. A proposta altera a lei estadual de 1979, criada com o objetivo de dar suporte ao ex-governador que deixa o cargo. O valor da pensão foi estabelecido pelo teto dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, que hoje é de 30 mil reais. A votação teve 49 votos a favor e nenhum contrário, mas alguns deputados criticaram a manutenção do pagamento por quatro anos. Porque, na verdade, se a ideia é a extinção dessa aposentadoria ou esse benefício vitalício, nós teríamos um artigo nesse projeto. A partir de hoje está extinta a pensão vitalícia a ex-governadores. Está resolvido o problema. O tema tem causado discussões em outros estados. Em abril, em caráter liminar, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a pensão paga aos ex-governadores do Pará é inconstitucional. O mérito do caso ainda não foi julgado, mas se a decisão for mantida, pode ter alcance nacional. Bom, em face da crise atual, muitas empresas estão demitindo empregados e, neste rol, os trabalhadores com maior tempo contratual por terem os salários mais elevados. É que geralmente são os primeiros. De acordo com o IBGE, o Brasil tem cerca de 25 milhões de trabalhadores formais, dos quais 25% com mais de 50 anos de idade. Além disso, de acordo com as pesquisas, a maioria dos empregadores não admite nem mantém em seus quadros os trabalhadores com idade mais avançada. A gente vai falar sobre a questão da pré-aposentadoria, ou melhor, da estabilidade pré-aposentadoria, com a doutora e professora de Direito da PUC, de URGS, o senhor Nil de Lazarim. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Bom, é uma dúvida muito comum. As empresas podem demitir o empregado quando ele estiver para se aposentar? Existe? Elas podem? Tem para essa possibilidade? Bom, na verdade, pela legislação brasileira, pela CLT, não existe esta previsão legal que proteja o empregado de ser dispensado um período anterior, quando a aposentadoria está próxima. Mas há previsão legal deste direito nas chamadas normas coletivas, que são provenientes de acordos coletivos ou de convenções coletivas, onde os sindicatos pactuam esse direito, que é uma garantia de que a pessoa não seja dispensada quando está próximo à aposentadoria. Mas o que é este próximo? Qual seria esse prazo? Como não tem uma previsão legal estipulando o mínimo, as normas coletivas têm autonomia para disciplinarem conforme a negociação da própria categoria. Então, alguns sindicatos vão ter normas coletivas que dão 12 meses de garantia, outras 3 anos, 36 meses, algumas 18 meses ou até 12 meses. Algumas normas coletivas, e isso é muito importante, elas colocam condicionantes para que o empregado tenha direito ainda que previsto na norma coletiva. Por exemplo, só é devido para o empregado que tiver mais de 5 anos na empresa, ou só é possível exercer esse direito se o empregado fizer uma comunicação por escrito ao empregador dentro de um período X. Por exemplo, tem 90 dias a partir da implementação do direito para comunicar que quer exercer esse direito. Então, se o empregado não faz, ele muitas vezes pode deixar de exercer esse direito. Então, essa questão, esse aviso, vamos considerar assim, isso vai modificar de empresa para empresa, isso depende, como tudo certo, a questão do acordo coletivo... Ou de categoria para categoria. Isso não está previsto em local algum da legislação. Não, não está. E não há, por exemplo, a questão de o empregado perder ou ganhar, perder a estabilidade caso ele não avise, enfim, isso não é sempre a questão da legislação. Isso, ele vai ter que ficar atento àquilo que diz a norma coletiva. É isso que tem o Tribunal do Trabalho, vem entendendo que como é uma liberalidade que é acordado através de norma coletiva, as partes podem fixar os requisitos. Então, se tem um requisito que tem que fazer o pré-aviso e a parte não avisa, o judiciário é controvertida a matéria, mas o judiciário, via de regra, vem entendendo que aí tem que cumprir aqueles requisitos. E não há uma regra única. Então, varia conforme os acordos, que é por empresa ou grupo de empresas, ou mesmo por categoria inteira. Essa questão, por exemplo, assim, caso ocorra, caso tenha este acordo coletivo, caso ocorra, enfim, e o empregado avisa e ele acaba sendo demitido. Dispensado. Bom, isso tem alguma consequência depois? Tem, tem uma consequência jurídica. Se ele tem o direito sem condicionantes ou se ele tem com condicionantes e fez, praticou esse ato e ainda assim ele é dispensado, o empregado tem o direito de pedir a reintegração ao emprego até o término daquela garantia, aquela estabilidade provisória para a aposentadoria. Se ele não for reintegrado, ele pode pedir uma indenização correspondente a todo o período que ele teria até a aposentadoria. Então, a orientação mesmo é caso ocorra, sempre dá uma olhada na questão do acordo coletivo, ver se existe estabilidade ou não. Isso, a orientação para os empregados é esta. Primeira coisa, tem que ver se ele tem esse direito ou não. E ele só vai saber se ele tem esse direito ou não através do sindicato que representa a sua categoria. Lá vai ter as normas que vão informar se ele tem ou não esse direito. Tendo esse direito, o segundo passo, ele terá que ver junto à Previdência Social qual é o seu tempo efetivo de contribuição. E isso ele pode fazer pedindo um histórico, é um documento que se chama CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Não tem custo nenhum, tem acesso em qualquer agência da Previdência Social, onde tem o histórico de todas as contribuições, porque muitas vezes o empregado não sabe também que ele está há três anos da aposentadoria. Porque mudaram muitas as regras, tem vários tipos de aposentadorias. Então, é bom ele fazer esta prevenção, os empregados têm que fazer isso. Ver na Previdência o que tem de histórico contributivo e a partir dali conhecer as normas coletivas para poder exercer esse direito que é muito importante. Com certeza, com certeza. Conversamos com o Alsonilio de Lazarim, que é doutora em Direito e professora de Direito da PUC e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora, doutora, muito obrigado novamente conosco aqui. Por nada, Marcelo, fica à disposição. Boa tarde. Agora mais direitos do trabalhador. Exercícios para proporcionar bem-estar no trabalho e aumentar a produtividade. Esse é o princípio da ginástica laboral. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, essa iniciativa está sendo proporcionada para os funcionários da prefeitura local. Detalhes na reportagem da TV Fevário. Exercícios físicos são fundamentais para manter a saúde. Então, que tal tirar alguns minutos do trabalho para se exercitar? A ginástica laboral consiste em uma série de exercícios físicos baseados em técnicas de alongamento, respiração e reeducação postural. Além de prevenir doenças musculares, reduz o sedentarismo e a fadiga, melhora o condicionamento físico e eleva a autoestima. Além do alívio das dores, a gente procura trabalhar o relaxamento, a respiração, que as pessoas no dia a dia não respiram normalmente como deveria. Ainda bem, eu brinco com eles, ainda bem que é automática a respiração. Então, focar sempre nessa questão do relaxamento, do alongamento, a flexibilidade também é bastante trabalhada. São vários benefícios para a saúde. A ginástica laboral na prefeitura parte do projeto Qualidade de Vida no Trabalho e surgiu a pedido dos funcionários. O resultado disso é positivo para qualquer empresa. Afinal, um funcionário disposto e saudável produz muito mais. Porque, como eu não tenho tempo de fazer academia, tenho muita atividade, então eu aproveito sempre a laboral para dar uma alongada, né? E isso realmente faz bem. Agora vamos falar de solidariedade. Com a proximidade do Natal, o sentimento de solidariedade cresce em muitas pessoas. E a vontade de ajudar, de presentear e de fazer a diferença se torna cada vez mais forte. Por isso, uma ação da Pastoral da Criança, da Igreja Católica, em parceria com uma loja de Caxias do Sul, na Serra, oferece essa oportunidade para as pessoas fazerem o bem por meio de uma foto apenas. Reportagem da TV Caxias. A árvore de Natal destaque no corredor da loja, não tem estrelas ou enfeites tradicionais. Quem dá vida ao verde dos galhos são fotos de crianças e gestantes. Elas são atendidas pela Pastoral da Criança em diversas comunidades da Diocese de Caxias do Sul. Este ano, a expectativa é que 3 mil crianças de 45 comunidades recebam os brinquedos. Para presentear essas crianças é muito fácil. É só vir até a loja, escolher uma ou mais crianças, comprar os presentes e entregá-los aqui às voluntárias da Pastoral. Essa ação, com certeza, vai levar muito mais do que o presente, mas alegria, amor e solidariedade para a vida dessas crianças. As voluntárias estão na Estação da Solidariedade, nome dado ao projeto, desde o dia 26 de novembro. E elas seguem no local diariamente até 24 de dezembro. O objetivo, conversar com os consumidores e mostrar a importância da doação de cada um. Então, quando alguém acolhe uma proposta para que chegue até as crianças, é de muito bom grado. A gente se sente também valorizada, o trabalho da Pastoral da Criança sendo valorizada por pessoas que não podem estar lá no dia a dia, no acompanhamento das crianças, nas dificuldades que elas encontram. Mas sim, podem participar, fazendo essa parceria, para trazer alegria para elas. Esta é a décima edição da Estação da Solidariedade. E conforme a analista de marketing da loja, se faltam presentes para as crianças, eles completam as doações. Mas, satisfeita, ela conta que isso só foi necessário no primeiro ano da campanha, pois a solidariedade dos clientes tem esvaziado a árvore de Natal. Muitas pessoas acabam vindo até a loja e comprando presentes dos seus filhos, dos seus sobrinhos, em função da árvore, porque gostam de fazer toda a compra junto, né? Então, como nós temos a opção também de dar esses presentes para as crianças da Pastoral da Criança, elas acabam comprando todos os presentes junto. E quem quiser deixar o Natal de uma criança mais feliz e participar da campanha Papai Noel dos Correios, tem que se apressar. A ação termina neste final de semana. Os gaúchos que desejam adotar uma cartinha podem comparecer a uma das agências participantes e levar o presente, que será entregue pelos Correios para as crianças. Em algumas unidades onde não há expediente no sábado, a campanha termina na sexta-feira, dia 11. Em Porto Alegre, as cartinhas estão disponíveis no Espaço Cultural Correios, junto ao Memorial do Rio Grande do Sul, na Praça da Alfândega. O horário é de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às cinco e meia da tarde e aos sábados, das nove ao meio-dia. Até esta manhã, mais de 23 mil cartinhas já haviam sido escolhidas, mas ainda há milhares para adoção. E a popularização da internet fez com que, nos últimos anos, há hábito de escrever cartas, como a gente viu aí na última matéria, saísse da mota. A maioria das entregas feitas pelos Correios hoje se limita a contas ou documentos importantes, um serviço fundamental para nossas vidas. Mas, para muita gente que receber um texto escrito à mão, ainda tem um significado especial. A equipe da TV Cachoeira foi às ruas saber o que as pessoas acham desta tradição. Nos centros de distribuição domiciliária de todo o Brasil, diariamente, mais de 56 mil carteiros começam a jornada de trabalho realizando a triagem e separação de correspondências e objetos para a posterior distribuição. Uma constatação em comum entre eles é que mudou o perfil das entregas. Hoje, a correspondência está muito, apesar de não ter a carta, aquela tradicional, mas o boleto bancário, o pessoal faz muita compra, muita coisa, né? O boleto bancário está muito grande. Bastante faturas, cobranças a gente entrega. Mas ainda tem pessoas que, como eu falei, aguardam aquela cartinha, receber a carta mesmo. A sensação de receber alguma mensagem de alguém, ainda tem pessoas que ficam ansiosas por receber isso. Os profissionais mais antigos recordam dos tempos em que eram mensageiros de notícias escritas à mão e que a sacola que carregavam no ombro possuía, essencialmente, cartas. Cartas de amor, tinha muita, gostavam, né? Principalmente as gurias mais novas, gurias também, né? Aguardavam o carteiro chegar ansiado para ver, esperar a correspondência dele. Era mais, era carta mesmo. Era carteiro realmente? Entregava carta? Carteiro. Hoje é conteiro. Entrega a conta. Na verdade, hoje, esses profissionais são oficialmente agentes dos correios. Mas para quem já enviou, recebeu ou espera por uma carta, eles sempre serão carteiros. É tão bom receber uma carta, né? Um cartão por correio, né? Que é uma coisa que eu acho que não está acontecendo mais. A popularização e facilidade de interação que a internet oferece ocupou o lugar das cartas. No ano de 2000, eram 9,8 milhões de internautas brasileiros. Em 2012, 82,5 milhões. As redes sociais e o e-mail são facilidades ao alcance de quase todos. Escrever com a própria letra para um parente, amigo ou amor. Colocar pensamentos e sentimentos no papel são coisas do passado. Ainda hoje, muitas pessoas guardam cartas e cartões como relíquias ou como uma maneira de resgatar momentos ou lembranças de pessoas queridas. Mas só quem já enviou ou recebeu uma carta sabe como é e o valor dessa sensação. Era uma sensação muito boa. Parece que dava uma sensação maior de intimidade, né? Hoje em dia está muito... as pessoas se distanciando mais, né? E a carta parecia que a gente botava mais sentido nas palavras. E a carta parecia que a gente botava mais, né? A carta parecia que a gente botava mais tempo instável em Uruguaiana, na fronteira oeste. A máxima chega aos 29 graus à tarde. Máxima de 29 também em São Borja, onde a chuva pode vir acompanhada de trovoadas. Assim como em Alegrete. Os termômetros ficam na marca dos 30. Veja a seguir. Instalação performática... Do Instituto Goethe em Porto Alegre e do Instituto Cultural Brasileiro Alemão. E também, Grêmio Náutico União premia os destaques esportivos 2015. Alegre e do Instituto Goethe em Porto Alegre e do Instituto Goethe. Vamos continuar falando em esporte aqui no programa. Farid Germano Filho, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do Canal Aberto. Muito obrigado pela audiência. Nesta quarta-feira, nós vamos falar sobre os destaques esportivos 2015. O Grêmio Náutico União promoveu no clube um evento, diria um mega-evento, homenageando atletas e imprensa. A TVE, para a nossa alegria, recebeu um prêmio pelo espaço destinado ao esporte amador. Confira. O prêmio Destaque Esportivo 2015, do Grêmio Náutico União, foi entregue aos atletas do clube, que tiveram melhor desempenho durante o ano, em várias modalidades e em diferentes categorias. E tivemos, este ano, muitas alegrias, porque muitos dos nossos atletas que participaram em competições saírem vitoriosos. Serão homenageados hoje, uma justa homenagem, homenagem que o clube presta a esses profissionais. Também teremos algumas homenagens a pessoas e jornalistas que, durante o ano, fizeram coberturas dos eventos esportivos e que, por isso, merecem também ser homenageados. Porque é muito difícil que os veículos de comunicação dediquem seu espaço aos esportes olímpicos. Normalmente, o maior objetivo é cobrir o futebol. O clube prestou homenagem especial aos atletas que participaram dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. Também foram homenageados os profissionais da imprensa e veículos de comunicação, que contribuíram para a divulgação do esporte olímpico e paralímpico. A TVE esteve entre os homenageados. A gente está muito feliz com esse prêmio de destaque do União. E, mais do que tudo, reforçar o nosso compromisso em oferecer um espaço para todos os esportes. Esse é o nosso compromisso, é ser a TVE de todos os esportes. Para a gente, da TV Educativa, é muito importante resgatar o esporte. É um importante instrumento de cidadania e é uma importante contribuição para a sociedade que gosta do esporte e que procura sempre uma vida mais saudável. Para nós, da equipe da TVE, que trabalhamos por esse resgate do esporte, é muito importante contribuir com essa atividade tão importante para a vida das pessoas. Só aumenta a nossa responsabilidade. Aqui está o troféu, olha que troféu bonito. Que a TVE, toda a equipe está de parabéns da TVE, a equipe de esportes da TVE, que retoma o esporte depois de um bom tempo, dedicando esse espaço tão nobre no nosso canal aberto e também o programa de todos os sábados, o TVE Esportes. E ontem foi uma noite de vários eventos. Além desse grande evento no Grêmio Náutico União, tivemos também o lançamento do EFIPAM, onde o Germano esteve lá presente. E eu estive lá no evento promovido pelo secretário estadual do esporte, Juvir Costela, que fez um evento também com a imprensa. Então, nós da TVE ficamos muito felizes com a homenagem e parabéns ao Grêmio Náutico União pela belíssima festa. E nós estamos recebendo aqui no canal aberto o Alexandre Oliveira, coordenador de esportes do Grêmio Náutico União, um clube com uma estrutura fantástica e que no ano que vem completa nada mais, nada menos do que 110 anos. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Farid. Obrigado à TVE, né? Todo esse canal que está abrindo para o nosso esporte, né? O Grêmio Náutico União, o esporte amador. É um prazer estar com vocês aqui. Nossa, que temos que agradecer ao Grêmio Náutico União. Foi uma bela festa, né? Uma bela festa. Eu estava comentando com nossos gerentes hoje falando para ele que trabalho já há 25 anos no esporte, né? Alto rendimento e esporte como um todo. E para nós, eu vejo como o maior evento do esporte amador do Estado, né? Sem dúvida. Eu acredito que é um evento de destaque no esporte amador que a gente faz. E supera, inclusive, os eventos do próprio futebol. Não tenho dúvida nenhuma. Não tem um evento como... E não é querer puxar a brasa só para... Não, mas é que o evento que é feito pela União não tem no futebol, por exemplo, algo semelhante. É, eu desconheço. O esporte amador, assim, acredito que é a maior festa, né? Que a gente proporciona. Uma festa que teve entre os premiados, Graciele Hermann, Samuel De Bona, Betina Loscheister, né? Guilherme Toldo, Giovanni Guissoni, Vitor Ruzic. Ruzic. Ruzic e Vinícius De Lazeri. De Lazeri. De Lazeri, entre outros, né? Isso, cara. Como é que a União está se preparando para o ano que vem, a Olimpíada? É, nós temos o Grêmio Náutico União, né? Como... Uma tradição, né? É, uma tradição do esporte, né? Somos um clube formador, né? Formamos atletas, né? E tentamos aí, com todo o apoio, né? Da diretoria e agora apoio também de convênios, né? Com o Ministério dos Esportes e CBC, né? Confederação Brasileira de Clubs, proporcionar a melhor estrutura para esses atletas, né? Alexandre, o Grêmio Náutico União tem a tradição olímpica, a tradição de formar atletas de ponta, né? De grande competitividade, mas a União não abre mão da sua base, né? Com certeza. É o que a gente prioriza, é a base, a formação, né? A educação das crianças para formar para o esporte, né? Quantas sedes tem o Grêmio Náutico União? Qual é a estrutura do clube hoje? O União, ele é hoje talvez o maior clube do Rio Grande do Sul? É, sim. Hoje, em termos de Brasil, nós somos o terceiro maior clube do Brasil. Então, volta a fita, Farid, aqui. É o maior clube do Rio Grande e o terceiro maior clube do Brasil. Com certeza. Perde para quem no Brasil os outros dois? Eu acho que a nossa frente está a Minas Tênis, né? Minas Tênis, que é um clube muito muito... Da Horizonte e o Clube Pinheiros de São Paulo. O Clube Pinheiros de São Paulo. Está bem, são bons, mas em breve estaremos passando eles também. São 60 mil sócios, né, Farid? 60 mil sócios. Coisa impressionante, né? É bem grande a estrutura. Três sedes. E com uma rotatividade... Pois é, eu te falo para perguntar. Três sedes e com uma alta rotatividade esportiva impressionante. Com certeza. O que passa nas portarias hoje é um enorme número de crianças, adultos, jovens, né? Sempre praticando as escolas esportivas do clube. Parabéns, Alexandre. Alexandre Oliveira, coordenador de esportes do Grêmio Náutico União. Ano que vem, 110 anos, imagina. 110 anos. Que festa vamos ter ano que vem, hein? Vai ser uma maravilha. E conte sempre conosco aqui do Canal Aberto e também do nosso TVA Esportes todos os sábados, às duas da tarde. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. No sul do estado, a condição para a chuva é menor. Mesmo assim, não está descartada a ocorrência de pancadas em Bajé na Campanha. Faz 31 graus. Pode chover também em Pelotas. A máxima atinge os 30. Condição semelhante em Rio Grande, onde a máxima é de 29 graus. Música Desde setembro, o Instituto Goethe realiza uma intensa programação cultural para celebrar seus 50 anos em Porto Alegre e os 60 anos do Instituto Cultural Brasileiro Alemão. Para encerrar essa comemoração, o Instituto produziu o Festival de Artes que encerrou ontem à noite com a apresentação da performance Corte Seco, de Ismael Canepele. Corte Seco é um exercício cênico que partiu do roteiro de longa-metragem Corte Seco. E o que a gente está fazendo aqui é montar a casa dos personagens do longa-metragem e trabalhar com a vida desses personagens fora da dramaturgia, a vida deles no seu cotidiano. O que eles fariam se os dois estivessem juntos nesse lugar, durante três horas. O Corte Seco começou como um blog, de um blog ele virou uma peça de teatro, de peça de teatro virou filme e de filme virou essa experiência performática, essa experiência de instalação artística que a gente está propondo aqui no Goethe Instituto. Então ele é um processo de muitas camadas e cada camada traz um significado em si independente. A instalação performática Corte Seco marcou o encerramento das comemorações dos 50 anos do Instituto Goethe no Rio Grande do Sul e dos 60 anos do Instituto Cultural Brasileiro Alemão. No tempo, outubro e novembro, a gente ofereceu para o público em geral as, assim chamadas, quintas verdes. Cada quinta a gente ofereceu algum evento. Tinha cinema, literatura, música, debates, exposições. E agora, para encerrar, a gente criou esse festival de artes, escolhemos três projetos que misturam tudo. Misturam cinema, teatro, performance, artes plásticas. Colinária e os bastidores de uma cozinha nunca estiveram tão à vista na televisão quanto agora. Cada vez mais interessa o espectador assistir programas ligados ao assunto. Pois o cinema também está se interessando, já se interessa há um tempo, mas se interessou pelo tema a partir de um filme que estreou nas salas do país no final de novembro. E quem vai nos contar mais sobre isso é a jornalista lá da FM Cultura, a Fernanda Bastos. Boa tarde, Fernanda. Fernanda que vai falar sobre um filme que está estreando a respeito da culinária. A gente vai agora, daqui a pouco a gente entra em contato de novo com ela. Existem apresentações para diversos tipos de públicos, adultos, adolescentes ou crianças. Mas um evento para um público diferente foi promovido pela Fundação de Arte de Montenegro. Uma peça chamada Toyn. Tem como público principal bebês de até cinco anos e a proposta é estimular o gosto pela cultura desde cedo. A gente vai conferir agora na reportagem da TV Cultura do Vale. Olhos vidrados, prestando atenção em cada movimento dos artistas. Essa foi a reação dos pequenos na apresentação dos... Tchau. Tchau.